Música 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 Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai ser Sua luz de medo é bom demais É todo amor que a gente faz Só com você especial Nossa vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pés de pis Planta morre sem raiz E o momento é amar e ser feliz Nossa luz de medo é bom demais É todo amor que a gente faz Só com você especial Nossa vira carnaval Com você nota 10 não tem igual E tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pés de pis Planta morre sem raiz Vivo mesmo é amar e ser feliz PEDEES Nossa visited PEDEES Planta morre Peis PEDEES PEDEES Tchau.